Música Essa vez é que eu vou jogar uma partidinha aqui de Rocket League Bora lá então Vou encontrar aqui uma partida Quando encontrar eu volto Bom galera, achei aqui então, bora lá Vamos ver se a gente ganha esse troço aqui Já fizemos um gol hein velho Ó o carro, esse carrinho é do É de uma DLC Não me lembro o nome dessa DLC velho Aí, minhas corras Bora lá Dá uma levantadinha aqui pra Dá uma levantadinha nas costas Boa Velho, eu achei bem legal esse turbo aqui mano Só que eu acho mais legal aquele de gosma velho Tem um lá de... Que é de gosma, é verde Aquilo lá é legal, eu quero tentar liberar esse turbo E outros também né Tem aquele de plasma lá velho Aquilo lá é legal Que eu quero tentar liberar Mas vamos, primeiro vamos fazer um gol aqui Pelo menos pra ganhar um XP e... E eu também E eu gostei desse carrinho que vai ser aqui E as rodas dele mano As rodas dele são... Que bonita velho Então eu preciso fazer um gol Ai, não foi Tá, bora passar por cima desse cara aqui Agora vamos dar uma resinha aqui É agora que eu faço o meu gol Se o cara não tivesse... É agora Não, Vortex Seu bosta Eu ia fazer o meu gol velho Que Vortex é o... Qual que é o nome do carinha ali? Richard Richard, seu bosta Cocô Eu sou... Eu sou semiprofissional Eu sou aqui no level 13 Então Quase indo pro level 14 Mas Jogo um pouquinho Eu comprei ontem ontem Então Tá um nível até que bom Eu tô jogando bastante O cara saiu da partida ali Eu não sei por que É o... Ragequitch 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 É meu É meu É meu Não, não é meu Véi Hoje eu não tô pra fazer gol Tem vezes que eu vou jogar com meus amigos E daí eu... Não é meu dia de fazer gol Várias chances Desperdícios Os gols mais difíceis Eu faço Os mais fáceis Eu não consigo fazer Não Ah Tudo bem Só um, né Véi Bora lá Vou ver a show Já dá pra... Valeu Olha lá Olha lá Ah Merda Opa Opa Show Ah Droga Aqui, 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 aqui Ai Não Boa, tá Tá bom Não tendo ido pro gol Não tendo ido pro gol Tá Tá, beleza Agora Eu tenho que Ok Tomara que a imagem do Gameplay Fica boa, velho Fica boa, né Olha lá Olha lá Olha lá Ah, eu passei do lado Meu Deus, velho Sou muito vesgo Sou muito vesgo Sou muito ruim Sou um noob Agora, uma voadinha E eu errei E eu errei a voadinha, velho Agora lá Dei um totózinho no cara ali Olha que golaço Nossa senhora, velho Que golaço Filhão Que que eu ia falar Se 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 O Nossa, velho Sou uma coisa errada Tamo ganhando aí De 3 a 1, mano Se fosse 7 a 1 Brasil É, mãe 7 a 1 a gente só consegue no duelo, né Que é 1 contra 1, né Daí 7 a 1 8 a 1 9 10 a 0 Isso aí a gente consegue, né Se o cara for Bom ou ruim Vou estar trazendo também lives E uma nova série de Sobrevivência Do canal de Minecraft Trazendo lives de De Rocket League BF4 Algumas das coisas Da Nlight Ah, eu tenho que fazer o meu gol, né O cara tem que me roubar o meu gol Vestas Esse é um Vagabundo Olha, ó Olha, ó Era meu Esse gol Esse cara me roubou o meu gol Não, velho Tô triste Bora Bora Eu preciso pegar aquele turbo ali, ó Aí Boa Boa E eu não fiz nenhum gol Então eu não vou ganhar tantos XP Por causa que meus amigos não me deixaram fazer gol Explodir Esses meus amigos Não gostam que façam o gol Não gostam Ah, meu Deus Bora Ah Não Boa Tá Tá tranquilo Tá Suça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai lá É meu É tetra Não Eu tive uma chance Eu errei Eu tive uma chance E eu errei Tá bom, né, velho Pelo menos ganhamos Pelo menos a gente não perdeu Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Esperei Esperei Boa Tá tranquilo Tá favorável Nossa, velho Que golaço o Richard fez, hein Eleluia Tinha feito com o contra ali Pelo menos Voltou a fazer o gol dele Bora lá Então Bom Vou ver se eu consigo fazer um gol Nesses Não dá Um fácil Bom Vamos dar uma borradinha Aqui, então Uh Ó lá Ó, velho Pô, isso aí é mentira, hein Isso aí é mentira, hein GG o que, velho GG o que? Tá 4 a 3 Ha Backfire Riscas Ok Bom, galera Eu vou ir lá Ó, subi de nível Leva 14 Eu vou ir ali pra garagem Então eu já volto aí Bom, galera Tô aqui na garagem Vamos ver aqui O que eu liberei Tá, é pro Backfire Riscas É É bem bosta, né Aqui é a da plasma Acho que eu não acho tão legal, velho Chapéus Deixa eu Aqui as rodas, ó Só que essas rodas com esse carro Não sei Essa aqui Acho que com esse carro Tem que ser essa daqui, ó Ou a Lowrider Mas pra esse aqui Cadê? Esse aqui tem que ser essa Vamos ver se eu não desbloqueei nada Então não tem nada desbloqueado Essa aqui também é da selva legal Tá Tá Então é isso, galera Se você gostou Eu deixei o seu like Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Entre lá no canal Do meu amigo lá Ruades Games Ele faz gameplay também Tem o Rocket League Então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau